Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Leandro Rangel, professor de discursivas do Provas de TI. E esse aqui é um pequeno vídeo explicativo dessa oficina que a gente vai fazer especificamente para o Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Bom, nessa época que a gente tem de muito pouco concurso, esse edital veio como uma dádiva para muitos. Um concurso verdadeiramente um blockbuster. Um salário iniciado de R$ 16.000,00 para trabalhar no Tribunal de Contas Estadual, que normalmente são lugares muito bons para se trabalhar. E de Lamburja, você vai morar na cidade de Curitiba, que é uma cidade extremamente bonita, tive a oportunidade de visitar e realmente é muito bela aquela cidade. Bom, falar um pouquinho para vocês aqui sobre o edital que vos espera. Nesse edital, o CESP colocou uma prova objetiva de um total de 100 pontos, só que essa prova vai ser ABCDE, múltipla escolha. E para cada acerto, o candidato vai ganhar 1 ponto e para cada erro ele vai perder 0,25. Ou seja, posso projetar aí que a nota da objetiva vai ser uma nota muito alta, porque o percentual de acertos numa prova discursiva, numa prova ABCDE, ele é elevado. E com uma penalização de só 25 décimos, a gente pode estimar aí que a nota da objetiva vai ser uma nota muito alta. E isso corrobora com o que a gente sempre preza aqui, que é a importância que a discursiva vai ter para esse concurso. Nesse concurso, em específico, a gente vai ter 5 provas discursivas. Vão ser 4 questões, né? 4 questões discursivas de até 15 linhas e um parecer de até 60 linhas. No total, essas 5 discursivas vão valer 40 pontos, né? Então, numa prova que vai valer um total de 140, as discursivas vão representar aí 28% do total. Sendo que você tem que ter um aproveitamento mínimo de 50% para não ser eliminado. Então, pessoal, o que vocês vão encontrar nesse curso aqui de oficinas de discursiva para o Tribunal de Conta do Estado do Paraná? Eu vou elaborar para vocês 3 pareceres com temas que foram obtidos do edital. Então, eu vou me colocar na posição do examinador, vou vislumbrar 3 temas e vou colocar para vocês em formato de parecer. Esses 3 temas vocês vão ter a oportunidade de fazer, receber o espelho de correção e receber feedbacks que eu vou montar sobre como você pode melhorar e maximizar sua nota. Uma vez que você recebe esse feedback, você vai ter a oportunidade de reenviar seu texto com correções. Então, para cada tema, você vai poder fazer dois envios. Um primeiro, você vai receber o feedback, depois você pode melhorar seu texto e enviar para uma segunda correção. A gente espera que na segunda correção seu texto fique bem redondo e você consiga uma nota muito boa. Está incluso nesse curso, tá? Uma videoaula onde eu vou fazer uma explanação sobre o que é um parecer, né? O edital pede claramente para vocês o que é um parecer e ele pede também no conteúdo específico, na emenda da matéria de auditoria, a resolução 42 de 2013 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Então, eu vou fazer uma breve explanação sobre o que é um parecer, sobre o que é um achado, como apresentar os achados para que você consiga realmente fazer um parecer. A pessoa ficar com dúvida, normalmente, a diferença é discursiva, estudo de caso e parecer. Então, eu vou colocar uma videoaula que a gente vai dar uma esplanada sobre isso. Eu vou apresentar para vocês um modelo de como vocês devem escrever o parecer. Então, esse modelo eu já utilizei em provas e tive bom sucesso com ele, em provas que me cobraram parecer. E, além disso, eu vou, na videoaula, além dos três temas que eu vou passar para vocês fazerem, na videoaula eu vou propor um tema e esse tema eu já vou mostrar uma possível resolução dele. usando o modelo que eu vou apresentar. Tudo isso, utilizando o critério de correção do CESP. Então, se vocês querem se preparar forte para esse concurso, eu estou disponibilizando aqui essa oficina para ajudar vocês a ter um melhor preparo. Qualquer dúvida, sugestão, vocês podem entrar em contato comigo, tanto pelo meu e-mail, quanto no perfil do itinerante. Então, pessoal, forte abraço e bons estudos!